O Brasil começa sábado a campanha por mais um título na Taça Libertadores da América. Palmeiras e Corinthians se enfrentam em São Paulo. Vai ser o primeiro jogo de Evaristo de Macedo como técnico corintiano. Partida que você vai poder acompanhar ao vivo aqui na Globo a partir das 4 da tarde. Evaristo de Macedo segue em sua filosofia de trabalho com bom humor. Primeira vez para valer com jogadores, o treino, o que você achou? Não, é ontem. Não achei nada que eu não estava procurando coisa nenhuma aqui. Qual a sua análise? Aí, tudo bem. Eu vou conversar com o laboratorista ali. Que assiste a um show de imitações do Meio Campo Reserva Andrezinho. Enquanto o time se adapta com Evaristo de Macedo, o goleiro Ney trabalha para recuperar a boa forma e se manter como titular com o novo treinador. O problema de Ney começou numa vitória do Corinthians. Apesar de ter feito seis gols sobre o Modesto ou o Biratã, o time sofreu dois em falhas do goleiro. Aconteceram os gols, mas acho que faz parte de todo goleiro e se eu ficar preocupado com isso, isso não vai me levar a nada. O titular é aquele que ocupa bem a sua oportunidade. Por enquanto, ele vem ocupando bem. Levanta e vem! Bola, Ney! Três! Grande bola, grande defesa!